Se fosse uma filmagem para ti... Não, esse já tem. Não, esse já tem. Não, essa já tem. Não, aquela, apanho eu. Voltaste a onde? Não, não, não. Quer filmar junto? Não, está a filmar. Ela não te filmou. Não apanho as caras. Não estou a apanhar as caras. É só mesmo a minha... Está bem, está bem. Não, não, não. Passa aí, então. É faixa agora. Aí é... É... É voltar, é esquerda voltar. Não, Roberto a gente vai falar. Não tem um passo em São Paulo. 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 É um passo em São Paulo. Não tem um passo em São Paulo. Um marcaba por exemplo 28, 35. Um marcaba 28, 35. É o... Ou se para ninguém é o... Ou faz um alguém? O que é mais claro é mais claro e menos que se férias. Mais pequeno, mais claro por um lado e mais pequeno. Vamos lá no cima. Vai? Não? É para cima. Tchau.